Música Ixi, Mari, meu Deus do céu, demora desse ano, vou sempre atrasando Ixi, meu Deus do céu, e eu tenho que ir na cidade, que eu tenho que fazer as compras Eita danado, aquilo é Mariana, de onde ela vai? Eu vou lá Pronto, só o que me faltava agora Eita gota serena, tu traz uma capa de revista, isso danado, bom dia Pelo amor de Deus, uma hora desce Para onde é que tu vai? Eu vou na cidade, que eu tenho que fazer as feiras Lói, não é na tua conta não, a gente vai procurar o que fazer na fazenda, que tá cheio de coisa pra fazer lá Fica nessa hora da minha vida não? Minha vida não interessa não Mas Mariana, é melhor tu ir mais eu, danada Aqui tá perigoso demais, aqui no sítio, eu vou lá te dizendo, vici Tá cheio de ladão, pra cima e pra baixo aqui A pé é melhor eu não ir de pé, rapaz, eu te levo na rua Só tu mesmo vai fazer eu rir uma hora dessa, vici Tu tá pensando que eu sou moleque que tá andando de pé, maiquinho? Olha, por favor, vici, olha, tchau, bora, 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 lavra Ah, pois beleza então, Mariana, já que você quer assim, o problema é seu Tá doido, homem, vou pedir para ir no buê naquela fazenda ali, irmão, tô a puça aqui, viu Tô de casa Tu é doido, minha barriga tá doendo demais, preciso ir no beiru, gente, gente, preciso ir Oita, que dor Opa, cabra, tudo bom? Oi, oi, oi Não tá muito bom pra mim, rapaz, eu tô doido pra ir no banheiro Tá doendo muito minha barriga, vici Rapaz, e tu tá lascado, vici Olha, me diz um negócio, esse carrinho é teu, é Oi, é sim, por quê? Oi, deixa eu te dizer, danado Oi, diga Se tu arrumar esse carrinho pra mim, levar a marina lá na cidade, eu deixo tu ir no banheiro Eu empresto, eu empresto, toma, toma Onde é a chave, mano? Oi, é debaixo do tapete lá, a chave tá lá, vici Outro, beleza Eu vim ligeiro Vá, vá Oi Já sei o que eu vou fazer, já Mariana Olha o cheiro do Mike, que é esse carro É do amigo meu, Mariana, esse carrinho Vai pra cidade ainda? Vou Dá pra ir embora Agora Aguarda Eu preciso buscar o carro só pra te levar na cidade, vici E apoio Bora Eita, Marquinha, gosta de tu, vici Tu gosta? Gosta Mas nesse instantezinho tu não tava aguardando, né? Não, Marquinha, é passado, não liga não E é, né? É Beleza E foi sorte esse beijo ter vindo com esse carro Eita, droga, bicho Eu acho que acabou a gasolina, vici Como é a história Você não tá ficando doido não, né? Ah, pois pronto, Mariana Acabou a gasolina Tu vai ter que dar um empurrãozinho Pra tá pelo menos no tranco aqui descendo Oxe, Marquinha, eu não tenho força não Mas aqui tá descendo Quando tu der um toquinho lá Aí eu boto o segundo aqui Já dou um tranco e ele já pega Aí vai simbora Meu Deus Embora já tá perto A máfia já ali embaixo Eu vou mostrar a Mariana Como é que trata direito o povo Empurra, Mariana Tá empurrando Bota força Vai, Marquinha Bota o carro pra pegar, Marquinha Vou botar agora, Marquinha Mariana Isso é pra você aprender A tratar o povo melhor, Mariana Isso é pra você aprender a tratar o povo melhor, Mariana Mariana